A disputa vai ser bem importante, mas na hora certa. Eu acho que agora é importante nós passarmos primeiro por essa eleição de 22, ver primeiro o que o povo quer, como o povo vai se colocar. O povo vai sinalizar a satisfação ou insatisfação, tanto a nível federal, a estadual, como também no município. Então cabe àqueles que fazem política fazer uma reflexão do resultado. É que eu oriento. Nós que somos governo, a boa campanha, o bom momento é fazer uma boa gestão. Nós temos obras importantes para entregar, como a Praça da Matriz, a Praça do Papagaio lá em Jauá, o Tudão lá em Abrantes, o nosso viaduto. Temos seis creches e prestes a entregar. Provavelmente vamos entregar um ainda esse mês, que é a creche do Limoeiro. Estamos fazendo um projeto do mercado de Monte Gordo, de Barra de Pujuca. Vamos fazer uma grande requalificação em Itacimirim. Em Guarajuba, em Barra do Jacuí. Estamos aqui organizando para ir para a Praça da Galebaé, a Praça de Parafuso, a Praça do Alda Cruz. Então, para mim, eu digo ao meu grupo político que nós somos governo. Essa é a boa política, entregar à nossa população tudo aquilo que nós prometemos em campanha. E temos certeza que nós vamos entregar. E no momento certo, o povo vai decidir sobre o 24. 24.